Bom, pessoal, a gente vai agora para a música, receber um convidado muito especial. Ele dedica a sua vida a levar mensagens de fé, de amor e traz paz através das suas canções. São 40 anos de carreira cantando a importância da família e do amor ao próximo. Então é com muito carinho que a gente recebe agora, aqui no nosso Mais Ida, ao vivo, o cantor e compositor Antônio Cardoso. Boa noite, Antônio. Seja bem-vindo ao nosso Mais Vida. Muito obrigado. Que maravilha, né? Eu vou sentar aqui assim, para ficar pertinho de você, Antônio. E eu queria saber, você tem 40 anos aí, apesar de ser... De estrada, na canção religiosa. Começou com dois anos, ele tem 40 anos de estrada. Eu queria saber se você pode cantar um pouquinho para a gente. Como é que é o negócio aí dos dois anos? Começou com dois anos, né? Está com 42. Ah, que bonitinho você. Eu, tá. Muito obrigado. Nem vou falar. Canta para a gente, Antônio. Pois é. A gente gosta tanto do seu trabalho. Quem que não cantou nas missas no Brasil essa canção aqui, ó? Fazer babantar a saudade aqui. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser muito mais. É Jesus, este pão de igualdade, viemos para comungar. Como a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Como a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Cecília Vaz Castilhos. Eu fiz questão de fazer essa pausa porque é impossível não se dar conta esse momento que nós estamos vivendo na igreja hoje, no mundo. O cardeal Dom Cláudio Rumes, em Belém, no estudo que ele fez com os bispos sobre o documento de trabalho que hoje está sendo estudado em Roma e está sendo apresentado ao Papa, ele diz uma expressão que talvez acalme muita gente porque você deve saber também, está acompanhando as notícias o quanto esse tema tem sido delicado para abordar, não só na igreja mas também no aspecto social como um todo. E o cardeal Dom Cláudio Rumes diz que o sínodo é comunhão. O sínodo é comunhão. E eu fiz questão de colocar essa canção primeiro para homenagear a Cecília Vaz Castilhos que está lançando um livro. Vamos mostrar porque você recebeu esse livro a caminho aqui do nosso programa. Cecília, você está lançando essa experiência de vida pastoral que se chama A Árvore Escondida. E eu faço questão muito mais do que cantar essa canção falar dessa mulher que tem assim uma vida de igreja pastoralmente muito intensa e nós sabemos que a mulher hoje com o Papa Francisco tem um lugar especial aliás, foi convocada agora, foi convocada pelo Papa muitas mulheres para serem delegadas sinodais e auxiliar nessas reflexões todas que nós vamos ter aí novos caminhos para esta nova evangelização a partir dessa experiência pan-amazônica que não é uma experiência que a gente está sendo estudada que vai produzir uma exortação apostólica apenas para essa região mas como igreja nós vivemos em comunhão e por isso a gente caminha como igreja daí o sentido dessa canção se calarem a voz dos profetas dessa querida amiga Cecília Vaz Castilho, Dani que você falou por acaso que todo mundo acha que essa música é sua, né? eu fiz questão de parar inclusive eu cantei só um trecho dessa canção para dizer, olha, essa canção não é minha a autora é Cecília Vaz Castilho eu apenas usei a minha voz o meu violão, continuo usando porque ela faz parte do meu repertório há muitos anos, né? há 40 anos e isso é que faz com que esse momento que eu estou vivendo tenha um significado tão especial na vida da igreja e da caminhada dos povos agora você falou 40 anos fazendo música a gente vê o amor que você transmite pela sua música eu queria saber como que começou o seu amor a sua relação de amor com a música desde pequeno na minha pequena Miguel Calmon lá no sertão da Bahia meu pai foi quem me ensinou música minha mãe que colocou-me no caminho da oração mas da minha Miguel Calmon eu trago essa experiência de um pai que inspirado no meu pai tenta, vamos dizer assim viver essa experiência de pai no processo da construção da catequese da própria igreja afinal de contas a gente é no mundo aquilo que é em casa ninguém consegue reproduzir no mundo o que não é em casa todos os dias eu vivo essa experiência aliás cotidianamente porque a catequese na igreja é fruto primeiro daquilo que a gente é em casa e eu canto não apenas isso aliás eu quero aproveitar a oportunidade Dani porque eu saindo daqui eu vou para Roma viver essa experiência também de comunhão com a Casa Amazônia a Amazônia Casa Comum quer dizer, não estou indo a Roma para fazer show estou indo a Roma para viver essa cantoria dessa experiência sinodal que começou lá da escuta na cidade de Itamaraty que eu estive o ano passado cantando a convite do Padre Irindeu aqui em Aliás eu mando um abraço afetuoso a toda aquela gente da Prelazinha você falou do trabalho dos seus pais você acha que dessa paixão deles também surgiu essa missão sua de evangelizar claro claro porque aliás durante muitos anos eu tenho trabalhado com escolas e você sabe o quanto é desafiador você apresentar esse tema família dentro de um ambiente vamos dizer assim desafiador porque as crianças hoje principalmente aliás quando me perguntam a família hoje está uma eu não concordo eu acho que hoje a experiência de família que nós estamos vivendo com essa transparência toda que o mundo oferece é extraordinariamente linda porque hoje obriga que os papais e as mamães sejam mais transparentes as redes sociais produzem essa possibilidade e é claro que isso faz com que a escola se torne muito mais aberta a esse tema família inclusive aliás eu quero aqui inclusive fazer esse mês a gente tem no dia acho que 15 de outubro o dia do professor fazer uma homenagem exatamente a esse que acolhe aqueles que praticamente vem de casa com a sua experiência mas acolhido por esses mestres eles são quase que obrigados a se transformarem em psicólogos professores papais mamães namorados ou seja construir esse ambiente afetivo para que as crianças verdadeiramente sejam lançadas no mundo como seres humanos antônio conta pra gente como que foi o seu contato com as irmãs paulinas e também com o padre zezinho que você falou pra mim que são pessoas importantes na sua vida na sua trajetória padre zezinho minha escola ele que me ensinou a fazer da missão como cantor religioso uma catequese então eu eu brinco assim nós dois a gente conversa muito eu não sou cantor não sou artista eu sou um catequista sabe e principalmente desse tema que há tantos anos me acompanha que é a família é claro que dentro desse contexto família as temáticas sociais sempre fizeram parte aliás a Amazônia eu canto desde 1980 sabe isso sempre foi assim dentro da minha visão como pai como filho meu pai me ensinou muito ter essa atitude cidadã frente aos desafios da sociedade muito bem agora e as paulindas é que me fazem amigos de pessoas que eu nunca vi e familiar de lares que eu nunca entrei eu gosto de usar muito essa expressão você fala muito de família né e as suas composições são sobre isso então a gente gostaria de saber como é que você faz para compor as suas músicas de onde vem a inspiração do ambiente de família uma vez eu estava fazendo uma canção só um trechinho aqui não está no nosso roteiro minha mulher pendurou um bilhetinho era um quarto que estava era num sobrado e eu estava no meu escritório lá da varanda ela pendurou um bilhetinho e eu fazendo essa canção e lá pelas tantas eu levei um susto com aquele negócio balançando na minha frente eu olhei estava escrito assim dona inspiração devolvo meu marido e eu estava fazendo essa canção aqui Pais apaixonados tem mais forças pra viver se vem a dor é bem mais fácil enfrentar a dor filhos desejados são muito mais felizes porque no colo de seus pais há muito mais amor um beijo de um casal apaixonado vale tanto quanto a oração e aí vai ai gente que honra te receber aqui eu vou pedir pra você esperar um minutinho tá bom eu tenho que dar um recadinho ali já volto pra gente continuar conversando aqui nesse bate-papo super gostoso olha hoje ele está aqui por um motivo muito especial o Antônio compôs uma música dedicada ao sínodo da Amazônia mas antes dele contar pra gente sobre como surgiu a canção nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse importante encontro pelas palavras dos cardeais Dom Orani Tempesta e do Dom Odilo Scherer a reportagem é da nossa querida amiga Elaine Trevisan os cardeais Dom Orani João Tempesta e Dom Odilo Pedro Scherer estiveram reunidos na sede do Embraque em São Paulo e destacaram a realização do sínodo da Amazônia ressaltando os objetivos da igreja e refutando qualquer motivação política para o encontro Nossa presença na Amazônia enquanto igreja é antiga existe porém deixa a desejar na questão da evangelização portanto os bispos pediram e o Papa acedeu a isso de discutir a evangelização da Amazônia principalmente com relação aos indígenas com relação à presença dos povos indígenas e é claro que como tudo que acontece com relação às questões de evangelização tem consequências sociais preocupação também com os pobres com as necessidades etc então isso que faz parte da igreja ela não vem para resolver questões dos estados sobre a linha de estados preocupações todas mas sim para poder verificar sua presença e as consequências de uma evangelização nessa região o Papa convocou o sínodo não foi para tramar contra governos ou contra países absolutamente não o sínodo é de fato e o Papa diz isso muito claramente no tema é para refletir sobre a realidade da grande Amazônia e encontrar os caminhos adequados para a igreja cumprir a sua missão hoje nesse ambiente que envolve o homem na Amazônia que envolve a natureza na Amazônia e que envolve a própria igreja na Amazônia então o sínodo é para isso para refletir sobre isso e a igreja portanto tem essa competência isso não deve assustar nenhum governo nenhum partido as palavras dos cardeais exaltam a missão evangelizadora da igreja e sua preocupação social com todos os povos Helene Trevisan para a Rede Vida de Televisão Antônio a gente gostaria que você explicasse para quem está em casa qual a importância do sínodo da Amazônia que bom ver Dom Adílio e Dom Borenice os dois amigos que eu tenho muito especiais dizendo com todas as letras que nós como igreja temos uma missão evangelizadora que não deixa de ser pelo contrário essencialmente ela é transformadora não existe nenhuma ação evangelizadora que não tenha consequências transformadoras e no caso específico da Amazônia como disse bem aí o cardeal Dom Orani não se trata de um assunto de estado a igreja tem uma missão que transcende inclusive a questão territorial nós somos uma igreja apostólica e além disso o compromisso que nós temos com a igreja é com a vida e essa vida em plenitude especialmente no respeito às culturas e os indígenas aliás o Papa hoje usou uma expressão que talvez já acalme muita gente quer dizer o grande protagonista desse sínodo é o Espírito Santo ele é quem nos conduz e que nos encoraja aí de encontro a essa gente com o seu clamor pelas suas lutas e especialmente a luta por esse território porque ainda é incompreensível para muita gente na região amazônica por exemplo que um grupo entre aspas quando se diz diminuto de índios ocupe uma faixa de terra que alguém considere muito grande comparando com uma área territorial urbana acontece que esses índios são nômades e eles têm uma relação muito respeitosa com a natureza diferente de quem faz uma cultura extensiva de agricultura e vamos deixar claro o Brasil é um país que tem áreas agriculturáveis na questão técnica de extensão mas a Amazônia não tem vocação para a agricultura de extensão a floresta de pé ela tem um valor muito mais rico a riqueza é muito mais significativa para uma nação do que ela derrubada porque ela é como um manto como um cobertor que protege inclusive as chuvas que vem para a região sul está provado cientificamente que você não sobrevive na região a agricultura não sobrevive na região sul sudeste centro-oeste se você derrubar a floresta da Amazônia quer dizer é o nosso tesouro e tem tanta gente querendo brigar para pegar nosso tesouro agora vamos pensar bem que também a preocupação maior da igreja é com o ser humano e na sua totalidade essa ecologia integral que nós estamos trabalhando no documento vale bem salientar que se trata de um volver o olhar para o ser humano integrado com a sua natureza eu tenho uma expressão de um missionário salesiano que há mais de 50 anos trabalha com indígenas na Amazônia equatoriana chama-se padre Juan Botasso aparece muito pouco porque ele é um missionário não está aí nas redes de TV mas ele tem uma expressão que diz assim o evangelho não chega para anular as crenças mas para iluminá-las e o Papa agora há pouco tempo colocou uma expressão agora na missa inclusive de domingo que ele diz com toda clareza aliás uma expressão do Papa que hoje inclusive eu coloquei nas minhas redes sociais que o evangelho não se impõe mas oferece-se você não pode convencer alguém a acreditar na palavra de Jesus abrindo a cabeça de alguém a força mas com seu próprio testemunho você faz isso muitíssimo bem com a sua música e fez uma canção tão especial sobre o sino da Amazônia uma história linda essa canção a gente vai para o nosso intervalo e depois do intervalo você vai cantar essa música para a gente pode ser? pode daqui a pouquinho a gente volta então com o nosso Mais Vida não sai daí o intervalo é rapidinho até já vai perguntar como ele compôs para mostrar as imagens e aí ele canta? ou ele volta cantando? não, acho que tem que pontuar que é a musicada do pão do símbolo tá fique tranquila eu me enquadro em qualquer coisa tá ótimo e aí você consegue falar em um minuto cinco segundos como eu fiz a canção sim, claro muito breve não, um minuto é até demais eu faço isso lembra até a gente poder mostrar as fotos tá, tá bom tá bom então volta pergunta como foi feita pergunta como foi e aí canta canta e depois já já ensina e aí depois só dá os contatos tá na razão de dor 20 segundos já falei né ótimo 10 segundos estamos de volta com o nosso Mais Vida ao vivo para todo o Brasil são 9 horas e 53 minutos e nós estamos recebendo aqui o compositor Antônio Cardoso que compôs uma canção dedicada ao sínodo para a Amazônia e a gente gostaria de saber Antônio como é que essa canção surgiu conta pra gente em setembro do ano passado eu fui convidado para cantar na pré-lasia de Tefé eram 60 anos da paróquia São Benedito e estava acontecendo aquele período de escuta pré-sinodal os ribeirinhos os indígenas todos se manifestando porque esse documento foi preparado exatamente fruto da escuta eu perguntei para o Dom Fernando num passeio de barco nós fizemos vendo aquelas plantações o que é que aconteceria se as águas chegassem e ele esse é o segredo da vida na Amazônia Antônio quando as águas sobem a colheita já foi feita as pessoas tem o que comer como sobreviver tem onde aportar o seu barco quer dizer esse foi o sopro da canção um sopro que veio da floresta Dani como dizia um amigo meu Dom Sérgio a ser bispo de Manaus o espírito sopra onde quer e aí nasceu na vazante do rio todos se põem ao plantio pois quando as águas subirem eis o maior desafio que é viver a colheita de ser antes das águas subirem pois quando as águas subirem eis o maior desafio que é viver ribeirinhos guardiões da nossa casa comum laudato se é francisco chamando um a um ribeirinhos guardiões da nossa casa comum laudato se é francisco chamando um a um dez mil anos de história pão na Amazônia ancestral pão de uma eucaristia cosmo da ecologia integral nenhuma folha sem a vontade do pai pois na vazante da vida Cristo é semente de luta e de paz ribeirinhos ribeirinhos guardiões da nossa casa comum laudato se é francisco chamando um a um ribeirinhos guardiões da nossa casa comum laudato se é francisco chamando um a um igreja samaritana contra a cultura da grana tantas feridas abertas no seio da floresta a ganância irmão sol irmão lua irmão de todos os povos é Deus Tupã que reclama Deus que nunca abandona a sua obra ribeirinhos guardiões da nossa casa comum laudato se é francisco chamando um a um ribeirinhos guardiões da nossa casa comum laudato se é francisco chamando um a um essa experiência de viver como igreja uma igreja que caminha como Papa Francisco que torna possível esse lindo horizonte de sermos ainda mais igreja após esse sínodo que com certeza vai apresentar novos caminhos para evangelização e não só na região panamazônica mas também como atitude de fé de cristãos que se comprometem com os pobres especialmente que assim seja olha Antônio eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa quem quiser acompanhar mais o trabalho do Antônio que é compositor assim ó de mão cheia músicas lindas né tá aqui antôniocardoso ponto com ponto br é o site e no instagram antônio cardoso 10 muito obrigada eu quero agradecer espero que você venha nos visitar mais muito obrigado pela acolhida de vocês aqui é gente olha infelizmente o nosso mais vida tá chegando ao fim mas você que tá em casa pode ficar tranquilo que você pode rever esse programa ou assistir a todos que já foram ao ar pelo youtube da rede vida no computador e no celular tá é só você acessar youtube.com barra tv rede vida como tá aparecendo aqui no seu vídeo quero agradecer demais a sua companhia muito obrigada viu e sexta-feira tô de volta com um programa lindo todo especial em homenagem a nossa senhora padroeira do nosso Brasil nossa senhora aparecida coisa boa a gente vai receber aqui a restauradora de obras sacras Maria Helena ela estará com a gente para contar sobre a grande experiência profissional que transformou a sua vida ela foi a responsável pela restauração da imagem em terracota de nossa senhora aparecida fragmentada em quase 200 pedaços no atentado que ocorreu em 1978 e vai nos contar como tudo aconteceu como foram aqueles dias e a emoção de retornar com a imagem ao santuário em aparecida tá imperdível nós vamos receber também o médico cardiogeriatra doutor Roque Marcos Savioli ele vai falar pra gente sobre o poder da oração no auxílio ao tratamento médico e pra celebrar o dia da nossa mãezinha o musical fica por conta do grupo Jeitinho de Deus já sabe né desejo aí uma semana maravilhosa pra você e te espero na sexta-feira ao vivo às oito e meia da noite fique com Deus um beijo e até lá tchau 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 tchau